Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Alley Up Top Acid Na sexta-feira passada eu ensinei para vocês o Alley Up Fish Brain então as pessoas começaram a me pedir Alley Up Top Soul, Alley Up Top Est e o de hoje vai ser o Alley Up Top Est esse vídeo vai ser muito mais um bate-papo do que dicas uma coisa que você tem que fazer é vir aqui na descrição do vídeo e assistir o vídeo do dica de manobra do Top Est você tem que saber essa manobra, para você fazê-la de Alley Up você tem que saber o Top Est lá vai ter uma série de dicas, tanto que eu vou explicar para vocês na dica de Top Est nesse vídeo o como apresenta o Est, esse tipo de dica que está nesse vídeo aqui na descrição que você precisa assistir se você não assistiu ainda, vai te ajudar a entender melhor esse vídeo então o que acontece, você que é iniciante e já dá Top Est você tem que começar a quebrar um gelo, a acreditar que você consegue fazer a manobra o que você pode fazer, o meu Alley Up Top Est é com o pé esquerdo muita gente está tendo essa dúvida, vê eu fazendo uma manobra com o meu pé de base e fala ah, mas o meu pé é o direito, então você inverte se eu falo para você, põe o pé direito e depois tenta encaixar o esquerdo significa que se sua base for invertida, óbvio que você põe o pé esquerdo e tenta encaixar o direito mas beleza, explicado isso, você vai pegar e vai tentar quebrar o gelo sair do chão e encaixar o seu primeiro Alley Up Top Est o que você pode fazer, o Alley Up Top Est, você pula um 180 e dá um Alley Up Top Est sabe lá na dica do Top Est que eu falei, apresenta, você vai apresentar esse pé primeiro você vai pular, esse pé aqui vai se apresentar primeiro e depois vai vir o pé de trás, de topside porque se esse pé de topside, que vai vir depois, não encaixar e ir para cima você vai sentar assim, em cima do pé e para cá e esse pé apresentado, esse pé não encaixar, o pé vai cair aqui, o máximo você vai sentar então para você quebrar o gelo, apresenta esse primeiro e depois põe esse pé entendeu? Vou repetir mais uma vez, mas você faz isso várias vezes, ó apresenta esse primeiro e depois põe esse pé, ó foi para cima, não me aconteceu nada, porque eu apresentei esse pé certinho vou fazer mais uma vez apresenta esse pé primeiro e depois tenta esse e nisso duas coisas você vai pegar amanhã que é quebrar o gatilho para você ter coragem e entender o Alley Up Top Est e você viu que eu deslizei um pouco e você vai começar a deslizar isso você tem que fazer inúmeras vezes não adianta fazer uma, duas, três vezes tem que fazer mais de 30 vezes fazer bastante, fazer mais uma vez apresenta o pé, põe o outro muito bem e aí você vai começar a fazer isso tão rápido apresenta o pé, põe o outro e você vai começar a encaixar mesmo muito rápido, ó você apresenta o pé e põe o outro bem, bem rápido passado isso você vai ter que começar a querer deslizar a querer deslizar e aí desse querer deslizar eu tenho algumas dicas para te dar você vai querer deslizar, né vim apresentar e deslizar vocês viram que eu mandei o Alley Up Top Est sair de fake é porque o que acontece na maioria das vezes as pessoas jogam muito giro encaixa o Alley Up Top Est e já olha para cá e aí sai de frente e não leva o obstáculo inteiro o que você tem que fazer no Alley Up Top Est é aquele esquema de apresentar e ficar look back olhando para trás olhar para trás de onde está deslizando olha eu não olho para lá eu olho para cá ó entendeu? então quando você ficar treinando encaixar o Alley Up Top Est e deslizar um pouco o plano com os dois pés já já aprenda a travar o giro olhar look back e é isso não tem muito mais do que eu falar para vocês nesse bate-papo é não é uma manobra tanto para iniciante mas não significa que você iniciante não possa fazer então cara depende de você esse vídeo está pronto o bate-papo aconteceu depende de você juntar todas essas dicas e mais a sua força de vontade e mandar um Alley Up Top Est eu já quebrei todos os meus gelos Alley Up Top Est eu não sou muito bom em lugar baixo assim eu prefiro correr mão e prefiro lugar mais alto mas eu vou mandar para vocês um Alley Up Top Est depois de ter falado todas essas dicas né vamos lá eu penso em travar o giro apresentar o S e e na cara e na coragem vocês viram que eu errei o que eu falei eu dei o Alley Up Top Est e já fui girando e saí de frente o que você vai ter que fazer é isso já é um Alley Up Top Est isso já valeu o que você vai ter que fazer e aprimorar seu Alley Up Top Est que vai fazer com que ele se apresente certinho e você fique seguro é você travar o giro então eu vou tentar mandar mais um e sair de fake que travadinho o giro olha vou tentar não só pôr o pé e não jogar o giro apresentar o S e não jogar o giro muito bem vocês viram e a postura como você aprendeu do vídeo do Simples Top Est joelho flexionado um distante do outro apresenta o pé de Est e é isso galera ó eu estou com a camiseta da Blade Skate Shop lembrando que a Blade Skate Shop patrocina o canal se você quiser comprar alguma coisa na bladeskateshop.com.br tem um cupom eletrônico ZAMBA de 5% e eu espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês gostou? curta, compartilha vamos transmitir aí a cultura do Patins Street e é nóis até o próximo vídeo de terça-feira até lá e agora eu vou deixar para vocês mais duas dicas aqui ó a última dica da sexta-feira que foi o Alepo Fish e uma dica de Alepo Miso tamo junto espero que tenha gravado e aí a segunda-feira